A Prefeitura Municipal de Jataí continua os trabalhos de recuperação das estradas rurais do município. Em parceria com os produtores da região, as Secretarias de Desenvolvimento Rural, Obras e Planejamento Urbano estão asfaltando mais de 2 mil metros da JTI 401, conhecida como a Estrada da Igopa, no trecho da Subida da Ariranha. As Secretarias continuam realizando importantes obras de infraestrutura, como a recuperação das estradas rurais que cortam o município. Este é um resgate dos compromissos firmados durante a campanha pelo atual prefeito, que reconhece a importância do trabalho do homem do campo.